Você viu? Fala rapaziada, bora aqui pra segunda parte do Resident Evil 7 aqui, beleza? E eu e o Yuri Isso aí, ó, naquele vídeo a gente viu que os caras tinham mantela secreta aqui, ó Aí Yuri, vambora, você lembra que os caras entrou aqui na portinha, lembra? A gente viu no vídeo? Não tem ninguém aqui não, vamos lá, vamos abrir aqui, ó Foi aqui que eles entraram, aí eles tiraram a escada ali na frente A gente achou o cara morto lá embaixo, não foi? Então vamos lá, vamos ver o que tem lá? Vamos lá O cara tava aqui, Yuri, cadê o cara? Então, ele tá vimper ali, não tá mais aí Ele tá vimper aí, ó Olha lá o sangue, olha o sangue dele aqui Nossa, cheio de água, que nojo Eu não estou vendo mais barulho. Você está ouvindo? Olha o cara lá mano, olha o cara lá mano, nossa, moça, eu estou na água com o corpo dele. Olha, olha a gente, olha a gente, olha a gente, olha a gente. bom então não vá ver a Social Delta aí e o alicate aqui ó dá para gente abrir aquele portão é dá para ver aquele portão e aí o homem môr amado Travis, transformada, William Morton... Eita! Transformada! Transformada, transformada... Hein? Não é não, é? É, que ele fica ali... O ciclêncio ali, que tá com ele ali, é aquele cara que a gente tava fumando... Within 15 segundos... Vem a ver... Resultado, agora dá-não, olha... Sim, olha... É... É... Familyле também... Um... Cadê? 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 Tô procurando aqui. Tá achando mais nada? Cadê? Não tinha uma porra não. Ah, tá aqui ó. Achei. É? Olha lá a menina lá. Olha tá essa porra. Ali. Mia... Obrigado que eu encontrei você. É eu, é Ethan. Ethan? Ethan? Você não deve estar aqui. O que você quer dizer? Você me contou. Não, não eu não. Não, não eu não. Eu não? Ele viu você? Ele viu você? Quem mais está aqui? O que está acontecendo? O pai está chegando. Precisamos ir. Precisamos ir agora. Ali. Onde você me está levando? Quem está me levando? Sim. Baby, você já estive por três anos. Três anos? Tem realmente três anos? O que é isso? O que eles fizeram? Não agora. Você precisa sair daqui primeiro. Eu acho que é esse lado. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Olha, essa mensagem que você mandou. Não eu. Isso não foi eu. Mas você fez. Eu não. Ok, tudo bem. Diga-me o que está acontecendo. Eu estou te dizendo tudo que eu sei. Não. Você tem que ir daqui. Você tem que saber de onde está indo. Você tem que saber de onde está indo. Você tem que ter comida por aqui. Sim. Eu me lembro. Olha lá. Ela falou que o cara dava comida para ela por ali. Olha lá. Uhum. É. O cara estava preso. Olha. O cara ia lá levar comida para ela. E já lá. Espera aí. Vai filho. Oxi. Isso. Vai. Ele está lá. Isso é você. Eu lembro a casa de novo. Eu lembro desse quarto. Tem outra porta aqui, eu tenho certeza. Não tá aqui. Sumiu. Nós vamos ser uma família, agora que você está aqui. Nós vamos ser uma família porque você tá aqui. Tem outra porta aqui, eu tenho certeza. Eu acho que eu vou procurar a porta que ela falou que tem aqui. Ela dormiu. Vamos procurar a porta aí. Muito escuro, não? Olha, uma boneca. Oi? É ela? E essa aqui? E ela? Essa porra! E? E001. Olha lá, tem uma velha aqui. O cara pegou. Que porra é essa, mano? Não, não, cara. O que é que deu a ir, né? Olha lá, tem uma velha aqui. O que é que deu a ir, né? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? O mapa da casa. Um mapa. Não sei. O que é que tem aqui? O mapa da casa. Vamos comprar um mapa. O que é essa porra? Esse caminho ali. Na porta? É. Aqui. Vai. Vai. Eu vou abrir para o outro lado. É ruim. É maluco. É lógico. Está trancado aqui. Tem que abrir. Vai matar nós. Não tem mais nada aqui. Será que é para abrir a porta? Olha. Abri. Não veio ninguém. Feche de novo. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Poxa. Dá para abrir direitinho. Aonde? Na azul? Aqui na azul o banheiro. Aqui na frente está trancado. Está trancado. Está trancado aqui. Onde que eu vou mano? Será que apareceu na escada de novo? Será que apareceu na escada de novo? Não. Não tem nada aqui no banheiro mais? Não. Não abre nada aqui. Deixa eu ver se está apontando essa banheira aqui. Escondendo essa porra aqui não dá. Acho que a gente vai ter que descer a escada de novo lá. Olha. Olha. Ali onde fica a menina né? Uhum. Não tem quando bateram na porta lá? É. Então acho que a gente vai ter que descer lá. Aqui está trancado mano. Aqui não é. Não tem nada para cá. Vamos lá salvar ela então. Vamos lá salvar ela então. Presta atenção ali né filho. Ai meu Deus do céu. Você vai na boca. Vamos lá salvar a menina. Vamos lá salvar a menina. Vou deixar tudo aqui. Ai. Acho que é aqui mesmo cara. Não tem jeito não. Bora. Agora. Vai. O barulho é esse Yuri? Ah porra. Que medo é essa velho? É ela? Levanta porra. Maquiagem. Ou o braudo é esse cara. É que o braudo é esse cara. E button. É mesmo bom. Presta! Olha aí. Vai menina. Nossa. Puta da boca velho. Vai estragar a porta. Não tem nada. Pô. Me cortou mano. Que vacilona velho. Eu não posso ouvir ela. Eu posso sentir ela caindo o caminho de volta dentro de mim. Desculpe! Deixe-me alone! Eu... eu estou mal. Eu mereço isso. Onde está a faca? Eu tenho que colocar o remédio. Onde está a faca? Você viu que ela é feia? Onde está ela? Olha aqui. Olha lá. Olha lá. Me solta a porra. Tem uma machada aqui. Vem. Agora vocês vêm. Agora vocês vêm. Vocês vêm. Vamos ver se é boa. Vem. Vamos ver se é boa então. Vem. Ela é forte cara. Toma. 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 Você não é boa? Acabou? Tem um remédio aqui, né? A telefelefone tá tocando. O que tem aqui dentro? Não. Vem. Olha a lenha. Você não deveria ter vindo aqui. Quem é isso? E aí, o que está acontecendo? Eu não sei. Esse aqui é o que está indo para o ato. Ato. Vai lá agora. Ah, eu também esqueci do tamanho da porta. O oronha é em cima. E agora? O vídeo foi isso aí rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí, beleza? Depois a gente faz a parte 3 aqui. Tamo junto. Valeu. Fala valeu. Tchau. Tchau. Não, aqui para a gente ver. Valeu. 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 Prec concepto em nemzubianos. Tchau. 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 Tchau.